No Maracanã, o Clássico Carioca, Flamengo e Botafogo, Caio de cabeça fez Flamengo 1 a 0. O Botafogo reagiu, depois do bate e rebate, Valdir em dois toques deixou tudo igual, 1 a 1. Quase no final do jogo, Rodrigo chutou, o goleiro Robson não segurou e Valdir virou o marcador. Final Botafogo de virada, 2, Flamengo 1.